Meninas, super poderosas, uma fala a mal da outra, senta na mesma piroca Meninas, super poderosas, uma fala a mal da outra, senta na mesma piroca Para de caô, sua idiota, que eu tô ligado que tu divide piroca Para de caô, sua idiota, que eu tô ligado que tu divide piroca Menina, super poderosa, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Menina, super poderosa, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Menina, super poderosa, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Menina, super poderosa, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Menina, super poderosa, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Menina, super poderosa, uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Para de caô, sua idiota, que eu tô ligado que tu divide piroca Para de caô, sua idiota E eu tô ligado que tu tive de piroca Tem menina super poderosa Uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Tem menina super poderosa Uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Tchau, tchau, tchau